Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais um recebidinho pago da loja Arte Coco Joias. Já dei uma leve adiantadinha, né, pra abrir a caixa. E eu pedi uma bolsinha pra pôr um presentinho, né, que uma das peças será presente. Gente, tem um cheirinho maravilhoso. Tudo da Arte Coco Joias tem um cheiro maravilhoso. Essa bolsinha, se eu não me engano, não sei se foi 3 ou 4 reais pra pôr presente. E o próximo conteúdo da caixa, aqui, gente, aqui é onde eles botam um cheirinho maravilhoso. Essa é a caixa que veio pra mim, né, e eu vou abrir pra gente ver as joias do meu pedido. Olha, eu tenho até um plano pra fora, né, querendo fugir. Um brinquinho de prata. Eu comprei pra dar de presente pra minha mãe. Deixa eu pegar um bocadinho da luz aqui. Olha, gente. O próximo foi uma tornozeleira, que eu já tinha uma delas, só que eu acabei perdendo, aí eu pedi mais umazinha. Eu sou apaixonada na minha, né, e nessa aqui também, provavelmente. Eu faço o título com ela, gente. Tomo banho, vou pra todo lugar, entendeu? Porque eu não tirava pra nada. Aí, sem querer, acabou arrebentando aqui, abriu, e eu acabei perdendo ela. Aí, veio essa caixinha, veio não, né, gente? Eu comprei por fora essa caixinha, pra eu poder pôr o presente. Olha que gracinha. Vem até com esse negocinho aqui, ó. Pra colocar os brincos, eu tô lá. Com um simbolozinho da loja, como vocês estão vendo. Dentro da caixa, veio uma balinha, que na minha outra compra não veio, né? Mas nessa já veio. Um escapulário, que depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês, escrito Deus é fiel, e um crucifixo. Um outro colarzinho, que também é presente, junto, um colarzinho com a letra S, junto com um brinco de prata. São esses dois aqui, que eu vou dar pra presente. E por último, uma na caixinha, mas não menos, um desimportante, o certificado de garantia da loja. Agora eu vou tá abrindo cada um, sem ser o presente, né, as minhas coisinhas, pra vocês verem como que fica. Gente, chegou meu pedidinho da Articoco. Como sempre, bem embalados, lindinhos. Brinquinho. Tornozeleira. Escapulário. E mais um colarzinho lindo, com um ponto de luz, com a letra S. Lindo. Acabei de preparar, pra dar pra presente. Botei o colarzinho nas argolinhas. Fechar. E boto na minha sacolinha. E boto na minha sacolinha. E boto na minha sacolinha. Bota na minha sacolinha. E por último, vocês verem como está abrindo cada um. E aí, eu vou tá abrindo 3.